Olá, assinante do Band News, está começando agora a coluna Giro Business. O tema da semana, um dos assuntos e um dos temas mais importantes da economia nacional. Trata-se do capital humano. E para falar deste tema, está conosco o presidente da Capto, Klaus Vieira. Klaus, é um prazer ter você no Giro Business para falar de temas tão importantes como captação, retenção e motivação de capital humano. Também treinamento, a falta de mão de obra qualificada, um grande inibidor de desenvolvimento da economia, este, entre outros. Obrigado mais uma vez, um prazer ter você aqui no Giro Business. Sérgio, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, no seu programa, o Giro Business, na Bandeirantes, para poder compartilhar um pouco da experiência da Cato. A Cato está nesse mercado de empregos online há mais de 15 anos. Nós temos três verticais, que é o recrutamento online, remuneração online, treinamento online. Tenho certeza que nós temos muito conteúdo para compartilhar com o seu assinante. Klaus, durante a semana a gente teve a oportunidade de falar sobre treinamento, qualificação, falta de mão de obra qualificada, importação de executivos, enfim, uma série de temas que abraçam o capital intelectual do Brasil, um braço absolutamente responsável pelo desenvolvimento da nossa economia. Hoje, Klaus, eu quero abordar um tema não menos importante, talvez mais importante do que todos eles, que é a mulher no mercado de trabalho. Existem dados que apontam que as mulheres vêm cada vez mais ocupando cadeiras profissionais em diferentes áreas e categorias das companhias e diminuindo uma diferença salarial, que não é justo, e conquistando um espaço mais digno no mercado corporativo. Klaus, você como presidente da Cato, como encontra-se essa situação e quais são as vantagens que as mulheres oferecem às companhias? Sérgio, esse é um assunto que me agrada muito falar, porque de fato eu sou um fã das mulheres como profissionais. Se você pegar uma estatística de 10 anos atrás, as mulheres ocupavam apenas 18% dos cargos executivos. Hoje, 25% das presidências são ocupadas por mulheres, ou seja, uma mulher presidente entre quatro presidentes de empresas, 25% das posições de diretoria e 37% das posições gerenciais. A diferença de salário que você citou ainda é grande, mas reduziu de 30% entre o homem e a mulher há 10 anos atrás para 25% hoje. E a taxa de crescimento do salário, que no homem é na faixa de 19% neste período, as mulheres atingiram um crescimento de 27%. Portanto, na Cato, por exemplo, nós estamos reestruturando a nossa diretoria. Já contratei duas diretoras mulheres e estou partindo para contratar uma terceira diretora mulher. Eu acho que a mulher tem um lado intuitivo, um lado de sensibilidade, além de um lado analítico, que é muito importante para a gestão de uma empresa. Eu tenho procurado balancear na minha diretoria cargos entre homens e mulheres. Cláudio, se me permite, complementando a sua colocação assertiva e que expõe a positividade das mulheres no mercado de trabalho, analisando o índice de escolaridade das mulheres nas áreas urbanas, a média 9,2 anos dos homens 8,2 anos. De fato, um tema importante e que foi abordado durante toda a semana nos Jirubizas, na companhia de Claus Vieira, presidente da Cato. O tema, mão de obra qualificada, treinamento e desenvolvimento de um dos capitais mais importantes, o capital intelectual. Claus Vieira, obrigado pela sua companhia durante toda a semana. Sérgio, eu que agradeço em nome da Cato, dos nossos colaboradores, dos nossos clientes. Foi um grande prazer estar aqui com você na Bandeirantes. Mais uma vez, Claus Vieira, obrigado pela sua companhia. E você assinante do Bandeirantes, continue acompanhando-nos com o Negiro Business, que em breve volta com muito mais.